Fala família, tudo bem com você? Eu sou o cara comum e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Família, é o seguinte mano, tá tendo aqui o famoso caminho das patas mano Isso mesmo, esse evento maravilhoso que te dá um ball black mano Isso mesmo, eu tô recebendo bastante mensagem de vocês no whatsapp falando Eric, está impossível fazer o caminho das patas, tá? Então eu gostaria de começar aqui mano, já perguntando para quem conseguiu completar o evento do caminho das patas passado Para comentar aqui mano, deixar um comentário aí, para o povo ver que não está difícil pessoal É só focar, tá? É só focar Eu confesso que eu não estou tendo tanto tempo para jogar zuba, tá? Então para mim está praticamente impossível Estou jogando cerca de uma, duas horas no máximo de zuba, tá? Então para mim fica difícil, mas se você focar você consegue Por exemplo, teve um evento lá de fazer 35 vitórias com personagens diferentes para ganhar um ball black, tá? Eu peguei, me empenhei, marquei todas as minhas vitórias aqui no caderninho E consegui fazer isso aqui em 4 horas, 5 horas no máximo, eu consegui completar, tá? Então o que falta mesmo é a gente focar, beleza? Já vou olhar aqui quais são as minhas missões, ó As minhas missões aqui são Vença uma partida jogando em qualquer modo de equipe, beleza? Vença uma partida com a maioria das mortes, beleza? E vencer 5 partidas, fechou mano A partir do momento que eu vencer as 5 partidas jogando com outros jogadores Eu completo essa missão de vencer 5 partidas, tá vendo? Ah Erika, não tenho um amigo para jogar É difícil para mim jogar Não estou conseguindo Cara, entre no meu grupo do WhatsApp, certo? Entre no meu grupo do WhatsApp Que não tem segredo nenhum, tá bom? Lá o pessoal conversa É só você conversar com o pessoal Que você arruma pessoas para jogar, certo? Mano, é fácil demais Ou entre no grupo do Telegram, tá? A gente tem vários grupos aqui Que você pode jogar junto com os amigos E assim fica muito mais fácil, beleza? Vou mandar o código aqui para o pessoal do WhatsApp, né? Lembrando que se você quiser jogar comigo Entre no grupo do WhatsApp, certo? E aí a gente consegue jogar, tá? Certo pessoal, mandei o código aqui, mano Agora o que eu vou fazer? Eu vou escolher o personagem que eu vou estar jogando hoje, tá? Não vai ser o Tony Definitivamente não vai ser o Tony Eu acho que eu vou estar jogando aqui, cara Com... Com... Com o Duke, pessoal Com o Duke Isso mesmo, tá? E lembrando Se por acaso você ainda não é inscrito no canal Mano, se inscreva nesse canal Lindo Maravilhoso Eu trago vídeos todos os dias de zoom aqui para vocês, tá? Então se inscreve no canal Tô ligado que quem é inscrito no vídeo Tu deixa o like no comercial Mas se por acaso tu ainda não deixou o like Deixa o like para fortalecer o seu camarada aqui, tá? O povo tá começando a entrar já Já entrou o Rascaeta Entrou o Baby Daqui a pouco entra todo mundo E a gente já começa a partida Bora lá, família Já vamos começar daquele jeito Como sempre, tá? Eu não preciso ficar aí me preocupando com o Kill Na verdade eu tenho que ganhar uma partida com a maioria das mortes, né? Então nesse caso Eu meio que preciso me preocupar com um pouco de Kill E uma partida só hoje, né? Não preciso me preocupar tanto Para fazer, tipo Ah, vou ser o maior fazedor de Kill Não, nessa missão não Então tipo, não se preocupe, tá, pessoal? O problema é que tem muita pessoa aí Que reclama que não tem pessoa para jogar Aí quando você vai jogar com a pessoa, cara A pessoa não respeita as coisas A pessoa quer ruxar sozinha E dessa maneira atrapalha o squad, tá? Então, mano, não seja um jogador ruim De jogar no squad, tá? Porque você precisa ser amigo Precisa ser parceiro Para as pessoas querem jogar com você mais vezes, né, cara? Porque se você jogar de qualquer jeito O povo joga com você uma vez só E depois não joga mais, cara Essa é a verdade Então não seja aí, mano Um jogador que pense só em você, tá bom? Não ande sozinho Ande sempre com o squad Evite pegar arma lendária Se você for o nível mais baixo, tá? Porque fazendo isso, cara Tu vai ser chamado para jogar direto, mano Essa é a verdade Ó, já levamos aqui Aqui eu acho que eu não vou conseguir, tipo Ficar como o melhor predador aqui, mano Vamos lá Boa Nossa, ele pegou o kit tão rápido, cara Meu Deus Isso é para ir ser uma Nyx Tá difícil para eu fazer kill aqui hoje, hein? Eu vou ficar zerado pelo jeito, hein? Meu Deus Bom, vamos lá pegar o kit Certo Vamos lá Meu Deus Nossa senhora Se eu ficar mais rápido Vamos, 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 vamos Boa vitória, mano Fiquei zerado, cara Meu Deus Fiquei zerado Então vamos lá Rascaeta 2 kills Spike trola 0 kill Baby 3 kill Eu 0 kill E o Light 5 kills, mano Meu Deus Top 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 Eu fiquei zerado, cara Já comecei mal aí Mas tem problema, mano Agora o que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui, mano Outro personagem para jogar Eu vou jogar aqui outra partida, né, cara Eu já estou aí completando as missões aqui Enquanto jogo e troco aquela ideia com vocês, mano Bora lá, pessoal Mais uma partida daquele jeito Vamos que vamos Garantir aqui, mano A nossa segunda vitória, né Se tudo der certo Não fui eu Tá, vamos lá Ó, pelo menos matei um guardinha aqui já, hein Já garantiu o guardinha aqui Beleza, agora temos aqui a A bomba, né, cara Eu não uso, mas menino usa Opa, lança aqui de ouro Beleza Boa Ó, tem um Parece que o Arrascaeta Tá longe, né, cara Olha só onde que tá, ó O Arrascaeta Tá lá do outro lado do mapa, mano Aí morre, né Aí não tem o que a gente fazer, né, cara É o nível mais baixo ainda por cima Tá vendo Aí morre, entendeu Aí fica difícil Aí depois fala Ai, ninguém joga comigo Por isso que não joga Por isso que não joga É o que eu tô falando pra vocês, mano Se jogar da maneira certa Todo mundo vai querer jogar com você, cara Não interessa o seu nível, cara Meu Deus Deixa eu pegar aqui o kit Pronto Vamos lá pegar o kit Não Feira da Mãe da Autodefibrilador Nossa, cara Eu vejo meu kit Só pra pegar o kit dele Eita Calma aí Mano Usei o meu kit Só pra pegar o kit do cara, mano E me dei muito mal Nossa, cara Me dei muito mal, mano Calma aí Que dá pra ganhar ainda Boa, boa Light Meu Deus do céu Boa Aí, pai Deu bom aqui Deu bom, deu bom, deu bom Pronto Pronto, família Mais uma vitória aí Daquele jeito Olha só O Arrascaeta fez 3 kills O Spike fez 3 kills Baby 2 Eu fiz 3 kills E o Light fez 3 kills também, cara Topzera Essa partida aqui ficou balanceada, né, pessoal Ficou bem balanceada E isso é muito bom Certo? É aquilo que eu falei pra você, pessoal Jogue direito Que todo mundo vai querer jogar com você Não tem segredo nenhum, tá? Se você jogar direito Todo mundo vai querer jogar com você Se você quiser jogar comigo Entre no meu grupo do WhatsApp, tá? Eu vou editar esse vídeo Eu vou postar ele Depois vou fazer uma faxinha aqui no meu estúdio Aí depois eu já vou jogar com o pessoal Lá no... Lá no grupo do WhatsApp, certo? Obrigado aos sortudos Que entraram aqui na partida Eu consegui aqui, né Pontuar um pouquinho só, né Consegui aqui duas vitórias, né Então já meio que... Já pontuei um pouquinho Mas ainda falta muita coisa Pra mim fazer, tá? Eu só torço aí pra... Do nada aqui não aparecer Mate 15 Deixa eu ver o personagem que nunca aparece Mate 15 Frank Aqui com Yara Nossa Senhora Aí complica a vida, né? Essas missões assim De matar personagens São complicadas, tá? E ontem família Eu postei o vídeo Numa batalha mortal Do Lui contra o Max O vídeo tá top Se você quiser assistir Clica aqui Agora até nessa Valeu, falou E foi Tchau 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 Tchau